Música 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 o 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 Concer no repubblico. Porque quando o estroita, depois de 1924, eles falam em estes. Eles estão nos estes. Enquanto eles não ficam em estes. A gente, na Tanga, tudo mais eles estão em estes. Os meus estes. Eu sou o Tanga, o hambúrgueres, o delir, o tinta-me de violar, Então, há de falsas generais, um alimento de colonel, porque ele era mais velho, ele era um general-major, ele era o primeiro sergent, o coma general, ele era um alimento, que ele era um alimento, mas ele era um alimento, mas ele era um alimento, ele era um alimento, Também na nossa sociedade chamada e para o ser casa chamada O seu coração é. Também tem uma oposição. Quando você tem uma guerra aqui, a gente tem uma guerra aqui. quando você espera, tem que ser a malha, quando você está marxionando, quando você está aqui, quando você está biológico, tem que você está se marxionando. Por favor, você tem que ser seuvisible. só, se apurece, porque todos somos Congolais Hoje temos uma coisa de conflitto da Côte Tô concedendo a guerra Depois de ouvrir a música, depois de ouvrir a música Comunique e na tonnerça Todos nós somos Agora temos um diálogo que não existe E todos Mas de mídia, mas de música Nós somos derrubar a música Congolaísse Nos Connexs que nós nos conhecemos Já toda a vídeo Eu tenho uma nossa sacralidade. Talvez-se para quando eu tipo o leit. Se inscreva no canal é fevereiro. É uma pessoa continua tendo a fazer um evangelismo. Para fazer um evangelismo que você quer dizer sobre essa coisa de segurança. Então nessa próxima últimaagem. Eduardo Rosado Bano é só muito bom o mundo. Foi essa uma coisa que você pode fazer um evangelismo. Sim, e aí? Você está aqui com a provisão para nos amigos. E eles podem mesmo perder 500 mil reais. Quando a guerra da guerra, você não deixou isso, porque isso é uma guerra do mundo do que a guerra. o povo era muito louco do mundo e aí eu postei os vídeos as pessoas que não tinham eram artistas congolais que estão fazendo isso que eles não tinham qualquer coisa que eles disseram o general d'Abirah que eu conheço com todo o respeito que eu devo que eles possam fazer isso que eles não saibam que eles não saibam que eles não tinham feito isso Aqui eles vão fazer uma fila na fila de comprendas Que aqui eles vão fazer alguma coisa Todos vocês vão entender Que você tem alguns anos aí Se tira de se ter uma fila com a música congolaise Se tira de se tornar qualquer que você outros A finder que você tivesse Sim, masưng eles são todos daqui Mas não há um momento no ira Não, 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 um cando de se放er muito completo no juin. Eu você tem que ir para me ajudar a pedir que eu escondei, eu fumo a sua sorte e salta quando eu estou desiei. Eu estava a cantar o sacanagem rapidamente, então eu tinha que ter muito cuidado. Quando ela era tão grande, quando ela era um gênh e um inglês, um grande baleza porque, um aquele que não era tão grande, que segundo um concerto. Tinha uma cidade, como não era. Mãe, eu faço e. Mãe, eu vou lidar com seus privilidade e vou fazer isso em fazer isso. Por isso, ela está fazendo isso né Ela está fazendo isso. Ela está fazendo isso. Para não ter isso, mas, eu vou fazer isso. Para saber se você pode falar Bom, olha lá, você quer fazer isso. Você passa. Eu não posso aprender, mas não sofrido em uma pista correta e não é dar uma pressionária? Como você pensa quando você vai fazer? Você diz assim que você vai fazer vocês em balaço? Você vai fazer seu celular? Você vai falar em casa? Eu acho que vou fazer isso. Você vai ligar na bolÔ, na bolÔ, na bolÔ, na bolÔ, na bolÔ, na bolÔ, na bolÔ. é que sur Shyamal, nós que nos Estados Unidos não conseguimos falar pela própria, eu sei que nós somos iglesias e do meio do local. Na compounds é realiza-se, na positioned em reais, na counting tudo nesse meio que o salão que nós estamos nos fazemos, pra ficaram a me atacar, porque eu sou só de bom Mackinac professor. Coincuí, coincuíza toda, vi tudo. É que eu posso falar com serei da 77ª da 77ª daisy. Se eu soubesse de todo, eu não lhebre que nós temos, eu soubesse de tudo, eu soubesse da 90ª da 70ª da 76ª da 78ª. A Oh Minutuana e rotunda a outra coisa a outra coisa a mancá a ferida a energia da Party Não é nada A Pia é mas E com a gente Na 24 A gente vai descrever eu a contraria que já tenho Porque a gente não tem que ter 10 cocares para a braça Se fala Então não tinha Devemos demoralizar para a goloia Para o goloia Para estabilizar Para o Monsiu Aférico Para a goloia Para o gollete Então você vai dizer Se deriva para a goloia Goloia Gladiator para a braça Tela Mas ele Não há Ele mas isso não de mim mas você pode me recomendar que你知道 se uma simbola para o canal na volta mas então olha sabe então o sexo ainda bíblico cara que mata lomba o cinema não tomes sabino ou não é BAN! Quando aьяra, inimigo da Congo, inimigo da música, da República Democrática da Congo, é que é a Cónica, é que é a Cónica. Os sentidos, ele era assim. Os sentidos parenantes, naquele ano rosto era uma Tantin Fani, os sentidos parenantes foram os de sentir ouvido. Eles eram assim, o presente, que era umaло de pessoas que me derrubar, que eu vivia em nosso espaço, que eu estou paraעar nos p bonds, que eles estão tentando desse comportamento. Eu quero dizer que a gente não é peda 100 com certeza. Eu quero dizer que eu fiz um grande número. Que a gente se Almere. Mas ainda me perguntou àibalizar... Para ver se compreendê-se? Para ver se que eu estou numa... Já bem, agora eu digo, quem sou eu? Quando a assembleia... Para fazer esse tipo de maneira se comporta com o Estado do Congolho... E aí tem que funcionar. Vai ter o entorno escuro, guarda os correus gota. Eu só que me destroying as pessoas. Eu posso pensar no crime, no crime, no crime de tudo. Eu posso tomar as pessoas ou no crime de tudo. Eu posso assustar o serviço, e eu te recebo algo, eu tenho mais... Eu posso usar as pessoas no crime de tudo. Não é assim, porque eu 5 mil, 10 mil, eu peço de tudo. Eu somos criminosos, estou escrowetados, estamos gentis, estamos comemorando. eu vou fazer isso, eu não fui embora, e eles já se lançaram das velo. E essa não foi a análise do mesmo, então foram fundamentalmente. würdem achar, eu não sei se falando, eu não vou fazer isso. Eu não sei se dançar, eu não sei se achar, se afinar, eu não sei se dá pra fazer isso, eu já não sei se apressar agora, ela vai ficar em próximo mesmo, eu Tô assim em combate de respeito, dê uma pessoa que eu não tenho gostei, mas eu não sei se mas que se tem agora mesmo, se chama de moça Humanidade Não tem muita coisa Porque no momento em viajo Ele é cando Tutu uma imagem Tô no ano E se dizem que não mais Um das longas Tô no que ser Tô no ponto Para ir com a coça Com toda a imagem Ou é que tem o 궁금idade Que pode sentir Avereiro 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 Tudo uma medalha O que tem uma visão wasso Não tem uma imagem A vontade da música Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. 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 Não.